Sete notinhas que estão muito provavelmente incorporadas no nosso subconsciente musical. Não, não estou falando da escala maior ou da menor ou de qualquer outra escala. Mas logicamente, essas sete notas estão contidas nas escalas. Mas o que venho falar aqui é de um leak composto por sete notas. É uma pequenina frase. O que nos torna diferentes de outros animais é a nossa capacidade de imitar. Quando você imita alguém, algo é passado adiante. Esse algo pode ser então passado novamente, e novamente, e novamente, e assim quase ter vida própria. E pensando neste esquema, em teoria, os leaks são uma unidade fundamental da cultura musical. Leaks são pequenas frases e temos por aí vários books com uma quantidade enorme de leaks maravilhosos. Leaks são em geral então parte do vocabulário padrão de todos os músicos. Eles veem em todas as formas e eles se repetem de novo, de novo e de novo. Mas há um leak em particular que conseguiu se espalhar por toda a parte. E diante desta projeção toda, ele foi até nomeado de Delique ou Leak. E o Delique, ao que parece, permeia a história da música. Veja só, ele aparece em Pássaro de Fogo, do compositor Instravinsky, que foi escrito lá em 1910. E está também na belíssima canção Baby Come Back e em muitos improvisos dos grandes mestres. Muitos mesmo. Todos, de Coltrane, Kennedy, colocaram esse Delique à prova. Para se ter uma ideia, o Delique tem tanta influência que possui até sua própria fanpage no Facebook. É verdade. E lá os membros vão enviando exemplos e mais exemplos de aparições do Delique. Ninguém parece saber de onde exatamente o Delique veio. Em algum momento, a sua origem deixou de importar. Enquanto certos leaks são tocados de forma consciente, até para impressionar. Sabe aquele leak cheio de notas e passagens virtuosísticas? E isso não é o caso com o Delique, pois ele parece estar trabalhado tão profundamente em nosso subconsciente musical, que muitos músicos e até compositores, arranjadores, provavelmente não têm ideia de que eles estão ali reproduzindo uma citação musical. Tá Alex, mas me fala logo então como é esse tal de Delique aí. Como falei, ele é composto de sete notas. E pela disposição das notas, e analisando assim rapidamente, ele cabe perfeitamente no acorde menor. Neste caso, no acorde de Ré menor com sétima. E para ter sido perpetuado ao longo de todos estes anos, ele admite que se tenha pequenas adaptações rítmicas, e o acréscimo de algumas notas, às vezes uma na cruz, e logicamente, sendo modulado para todos os outros tons. Mas com a essência do Delique ali protegida. Veja só nesses exemplos. Essas poucas variações do Delique apenas indicam a riqueza, da diversidade que podemos ouvir durante todos estes anos de música. Delique é como um meme musical, que pode se adaptar a uma variedade aparentemente ilimitada de circunstâncias. Você. É, você provavelmente já usou. Mas como ainda não tinha consciência, então não reparou. E isso já aconteceu comigo também. Não vou lembrar agora exatamente qual a ocasião, mas foi em algum improviso, e o meu camarada Amaro Santana, que é um grande músico, um grande profissional da área de campos aqui no Rio de Janeiro, a Amaro me alertou. E eu fiquei espantado ali naquele momento ouvindo, pois foi totalmente sem pensar. Mas só falando assim, você ainda não tem ideia de quanto o Delique é realmente usado. Mas agora assista este vídeo aqui comigo, e comprove. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, que louco, né? Vou deixar o link deste vídeo aqui na descrição. Olha só, nas minhas pesquisas, encontrei até uma bossa nova composta usando o Delique em vários acordes e adaptando algumas notas. Veja aí. E aí, que louco, né? E para estimular uma interação entre nós aqui da família Viva Música e contar com a sua preciosa e importante participação, que tal tocarmos o Delique em todos os tomos? E podemos fazer como no vídeo passado, aquele do desafio das pentatônicas. Você pode gravar o Delique e me marcar nas redes sociais, lá no Instagram ou lá no Face. E você pode gravar usando a sua interpretação. Pode ser com uma pegada pop, pode ser em um jazz, pode ser numa levada 5x4. Já imaginou como ficaria legal? E aí, que louco, né? Só quero ver a galera nativa, hein? E o nosso vídeo vai ficando por aqui. Mas e aí, você já conheceu o Delique? O que você achou? Deixe aqui nos comentários. Eu vou gostar muito de ler a sua opinião. E aqui caberia outra discussão. Há quem condene o estudo de Liques e frases e há quem defenda. Mas se ícones da música, no nível de Coltrane, usaram o Delique tão intensamente, quão ruim pode ser usá-los? Mas quem sabe podemos conversar sobre este assunto em outro vídeo. E aí, eu já conheço o Delique. Legenda por Sônia Ruberti